E aí E aí E aí E aí E aí Alô amigos, aqui é o Rá de Nascimento Quebrei a parede aqui Quebrei a parede e abriu o caminhão novo, esse bicho aqui, agora eu sei que esse bicho vem pra cima, as minas, ó Ué, não sei de onde eu vim agora, ah, tá vindo aqui, vindo aqui Umas estátuas, tá ligado? A profundeza Pera aí, eu meio que tô perdido Eu tenho que lembrar de onde tava aquela porta, hein Pera aí, eu já vim aqui Não já? Já vim aqui, mano, já vim aqui Ali foi onde eu peguei o negócio Então eu voltei pro lado errado, voltei pro lado errado, é pra cá que eu atingi Agora sobe aqui, eu não sei como eu saí aqui de novo Mas sobe, sobe Não sei subir, não sei subir, não sei descer Não sei subir, não sei descer, vai Não sei, tá vindo o monstro Filha da puta Não quero morrer pra enguia Se eu morrer pra enguia eu vou ficar puto Pera aí Eu já vim aqui? Não, não vim aqui Ah, eu fiz tudo isso pra pegar esse item? Tô ok Caralho, mano, tô com bastante desses Eu tô com quantos desses negócios aqui, mano? Onde que veio isso? Fragmento de cura, tem um monte Tem um monte de fragmento de cura, olha só, não uso Fragmento de fortalecimento, fragmento de fura Fragmento de caos Artefato angelical, tô com 11, mano Artefato demoníaco, tô com 12 Eita, mano, eu não uso isso Eu não uso essas paradas Eu tenho que fazer essas paradas valer, né, mano? Eu tô avançando aqui no modo Foda-se, né? Tudo bem, tudo bem Vamos mudar esses item aí, de cura Fragmento de cura Tem cura pra caralho aí, mano Ah, tem um delay aqui, ó E eu quase morrer ainda, né, mano? Eu nunca uso essas porra, velho Nunca uso, mas é bom guardar, é bom guardar Normalmente eu mato todos os bichos sem gastar as 3, né? Só no... Só no... No esquivations Tem mais nada pra fazer aqui? Ok, tem mais nada pra fazer aqui Como é que desce? Ah, esse botão que desce Tô nadando, tô suave Tô humildão Nadadinha Nada transversal Bom Vai, tô no lugar aqui, ó Eu não sei se eu tô no lugar certo Tá Eu não sei até quanto isso é importante Meu caminho pra lá? Um caminho pra lá? Só mais um pouquinho Tá, ok Esse caminho aqui What the fuck? A ideia não era fazer isso Ok, ok, ok A ideia não era fazer exatamente isso Vou tentar de novo Agora que eu descobri que tem um monte Eu ficava dispersando essa merda Aqui eu já fui ali Opa, já fui ali? Não, ali não dá Ali não dá pra subir Uso o poder Bum Quebra esses negócios aqui Com o poder da minha marreta biônica Chama na marreta Chama na marreta Bum Chama na marreta Bum Hehehe Tem um buraco aqui Deve ter... Opa Deve não Tem, né? Radinhas Agora... Ai, Deus do céu Isso é muito chato Isso é muito chato Por quê? Que que é? Dava atravessar o quê? Olha, ela atravessa aqui Dava pra ter passado aqui antes então, né Radinhas? Dava pra ter passado aqui Você foi o meu burro Beleza Olha, tem um item aqui também Só as baleias Baleias, golfinhos Será que são de biches? Que são esses? Dava pra ter atravessado aqui antes também Caralho Eu vacilei Eu vacilei Porque podia ter atravessado aqui antes Eu não atravessei Tá, tem essa puta Esse puta tijolão aqui Tá, a pedra anda Todos nós sabemos Ah, tem um buraco aqui Jesus, vai nós Vai nós Mano, eu tô num lugar aqui que eu não sei Eu não sei Ai, Deus por favor Deixa eu pular aqui Ai, Deus Tá bom Não, aqui eu vou usar poder normal Vai Certo, tem um itemzinho Aprimoramento de Azazel Aprimoramento pode ser embutido em armas do seu evitário de armas Um aprimoramento embutido concede benefícios, ativa a arma e benefício Ah, eu já posso fazer isso Eu posso embutir os negócios esquecido Como sempre, eu esqueço tudo Só vim aqui ó Como é que eu me passo pra embutir esse negócio aqui Equipar aprimoramento aqui Por exemplo Hummm 10% de fúria Cogelado com essa arma Abertura de esquiva Adversibilidade E aí ó Tá bom Hum, mas eu não posso Eu não posso fuçar muito, né? Eu não posso colocar várias Isso aqui faz o quê? Fúria mais 5% E esse aqui tá o quê? Fúria com as 10% Gerador de fúria mais 6% Não sei se isso aqui vale mais a pena, mano Caralho Eu não sei muito bem, mano Vamos testar essa aqui Tá tudo bem Não faz muita diferença no final Acho que essas porcentagem aí não faz diferença nenhuma Beleza, peguei essa arma aqui E agora eu vou embora, né? Só lembrar de onde eu vim Oh, fuck Apaga, apaga, apaga o peso Ela vira um tijolão Eu queria que ela tomasse menos dano nessa forma, aliás, hein? Podia tomar menos dano, né? Já que é pancadona, velho Fica pesada Caralho, gente, não tem a saída Aqui Aqui é a saída, porra Beleza Ok Resolvemos todos os puzzles aqui Pegamos os itens secretos E todas as itens de Proclaimers He-he Muito poder O melhor jogador de videogame do mundo Oh, Radina Agora você tá fodido, irmão Porque eu vou descer com toda essa porra aqui Nossa, eles são muito fracos Eles são muito fracos ou eu fiquei muito forte com o meu level up? Fica aí a indignação Indagação Indignação Fica aí a pergunta Oh Itens Let's take some itens Deixa eu ver o que tem aqui Ae, graças a Deus, não tive de nadar Ali tem mais Deve ter mais itens, hein, mano? Ai, caramba Sai daqui Ah, peraí Eu posso explodir esse negócio Ah, não Eu não posso sacar as coisas Vai ser o Giotto? Ah, o bagulho tá cagando essas bombas aí Tem de ir Tem de ir do jeito doido mesmo Então, vamos lá Qual que desce? Puta que pariu Caramba, eu peguei um item aqui Eu nem vi que item que era, bicho Foda-se Não ligo Quebra essa poça aqui Peguei mais um Grão-punhado de Lusher Lusher? Um grão-punhado de Lusher? Eu tô meio confuso aqui Eu posso pegar aquele item aí sem morrer? Eu quero só saber se eu vou conseguir pegar aquele item Vamos na segurança Na segurança Tá de magia aqui Opa, amigo Opa, amigo Pequena provisão de Lusher Não é muito Lusher Eu tô muito lurchado Ok, eu entrei aqui Eu não sei se tem alguma coisa pra ser Ah, foda-se Eu não quero saber também Eu só quero avançar Peraí, dá pra atravessar aqui? Não, não dá Não dá pra atravessar aqui Peraí que eu tô procurando alguma coisa Ultra escapatória aqui, gente Ultra escapatória Essa palavra nem existe Erradirias Aqui dá pra subir? Não, não dá pra subir aqui não Peraí, eu entrei aqui Certo? Aí eu subi Aqui em cima tem alguma coisa? Tem nada Não, não tem nada aqui Não tem nada aqui Porta de granada Pelo amor de Deus Peraí que a gente tem mais coisa pra explorar É da hora que dá pra ver os golfinhos desse lugar triste, tá ligado? Vamos lá Desce aqui Dá uma marretada aqui Marreta aí Caramba, tá vindo bagulho de XP pra cacete Eu tô achando que Ixi, tô perdido Tô perdido Peraí Foi aqui que eu desci Eu vim pra cá Ali, ali eu não fui Bom pessoal, nós seguimos pra vocês Se você viu até o que você gostou Comenta, comenta, comenta e se inscreve no canal Tchau, tchau, tchau Tchau